Fala, galera! Aqui é a Bia e eu estou de volta pra mais um vídeo pro canal. Gente, o vídeo de hoje é o vídeo Errou Meu. Decidiu começar a latir bem agora, né, que eu vou começar meu vídeo. E hoje estou aqui pra gravar um vídeo muito legal, que é... O João Caetano, meu bebezinho, vai dirigir pela primeira vez o meu carro. Pode acelerar forte. Bicho, pode. Vamos ver se acelera, porque eu ainda não acelerei ele, o medo. Tem o modo esporte ou não? Tem o modo esporte, mas eu acho que ele não é assim, sabe, tipo... Não, mas peraí, tem o mais top que tem dos Q3 ali, né, então... É, então não sei. Não sei que ele seja... Para de ser que ele seja forte. Você vai fazer um escapamento, também? Sei, né? Não sei, eu tenho uma ideia, né? Já deram essa ideia aqui nos comentários também. Falaram pra coxar, fazer não sei o que, remap, não sei o que. Falei, eita, nós. Aí ia ficar louco o negócio. Mas então é isso, gente. Então bora começar esse vídeo sem enrolação. E estamos indo lá pro carro, ele vai ver certinho. E ele já conheceu o carro, né? Ele já viu por dentro, já viu por fora. Porém, ele não, né, dirigiu. E agora você vai dirigir. É, você dirigiu o meu, né, o mais justo. É verdade. É. Dirigi a Porsche. Quando ele menos esperar, eu vou pegar ela e vou, ó, dar um rolê. Mas é isso, gente. Então, bora. Olha só a nave. Ela fica... Um desafio aqui já. Um desafio. É. Verdade. É, mas você vê que ela é tão especial que ela tem uma vaga só pra ela, né? É verdade. Ela é muito especial. Ela é exclusiva, ó. A vaga só pra ela. É, não precisa ter medo, não. Olha ele com a minha bolsinha. Olha ele com a minha bolsa. Olha só aqui, velho. Ó. Agora esse carro é meu. Ai, 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 hein. Eita, caramba. Ai, meu Deus. Doeu. E esse portão fechou sozinho, né? Uhum. Então tem que sair meio rápido. Tem que ir rápido, hein? Mas só que você sabe, porque você já colocou o seu carro aqui. Já. E o seu carro era maior até, né? Então, a BMW é bem maior. Bora lá. Nossa, cara. Ó, entrando aqui. Amor, você sabe que eu já falei que eu com inveja do seu carro, né? É. Complicado isso, hein? Complicado. Ele falou que quer um igual, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha essas luzinhas. Que coisa mais linda. No vídeo que eu falei pra vocês que tinha essa luzinha e tudo mais, quando eu mostro o carro pela primeira vez, não dava pra ver essas luzinhas. Daí parecia que, tipo assim, nem tinha luzinha direito. Mas eu coloquei roxa. É, dá pra ver, né? Fica em toda a porta, assim. E esse detalhe. Nossa, gente, é muito lindo de noite, juro. Gente, é lindo o seu carro, cara. Não, de noite ele fica mais legal ainda, né? Cara, não, ele... Porque, tipo assim, de fora você consegue ver essas luzes. Vamos ver se ele é ninja mesmo. Papai, aqui é motorista, tá ligado? É. É motorista. Ah, tchau. Agora sim. O problema tem um carro bem atrás aqui, né? Tchau, misericórdia. E ele, a primeira vez dirigindo meu carro, ele já dirigia assim, dando essas brecadas. É o que o coração dói. Tem um carro bem atrás de nós, velho. Agora sim ele tá dirigindo normal, o carro. Velho, olha esse volante. Que tava assim, ó. Até fiquei com medo. Esse volante, isso é top. Isso, tá, né? Esse é o mesmo volante do Q3RS. Pelo menos me falaram que era, né? E eu acho que é. É, ele só em Alcântara. Ah, ele só em Alcântara daí. O Q3RS é Alcântara, né? Mas o modelo é o mesmo. É o mesmo, top demais, né? Muito top. Gente, eu amo. Eu amo esse detalhe em Alcântara aqui. Alcântara laranja. Nossa, eu amo esse carro. Paranimal, hein? Juro. Tá feliz, porra? De todos os carros, esse é o mais, assim, que eu mais amei. Eu gosto muito de carro alto. Claro que eu quero ter um carro mais suportivo, baixo. Mas os carros altos, eu gosto de SUV. Na verdade, é bem melhor, né? Tipo assim, você parar pra pensar, né? Tipo assim, pô, isso aqui atende todos os seus pedidos, né? Agora, você vai pegar e vai viajar com o Porsche, tipo, aí quatro horas. Cansa, velho. Você cansa, é. Tá passando cansativo pro carro, mais duro e tal. É. Mas esse aqui, cara, você... É molinho, né? Mas sabe o que que é bom? Eu tenho um SUV alto, gostoso. E você tem uma Porsche. É, então. Então eu dirijo a sua Porsche. Não. É assim, ó. A gente vai dar um rolê domingo? Vai com o meu. É, vai pro seu. Aí a gente vai pra pra praia? Vai com o meu. Você viu? É isso que é um casal, entendeu? A gente se completa. É, então. Mas agora estamos... Aonde que a gente tá indo? A gente vai numa loja daqui de Balneário, chamada Boca Mara. Inclusive, é uma das lojas de carro mais top do Brasil. Assim, uma das, né? Dessa terceira mais top. E a gente vai dar uma olhadinha no estoque. Ver como é que tá lá. Se tem algumas novidades. Quem sabe eu encontre um carrinho legal. Gente, ele toda vez fez isso. Se eu achar... Toda vez ele chega aqui. Se eu achar um carro igual ao teu, hoje ficou. Ah, misericórdia, para de ser invejoso. Se tiver um... Tô zoando. Não da mesma cor. Eu quero outra cor. Se tiver um igual ao teu, eu vou comprar hoje. Eu vou sair lá de casa. Amor, meu Deus do céu, você é doido. Sério? Eu tô procurando, ué. Gente, ele é louco esse menino. Ele é louco. Ele é doido. Aí você vai ficar com quatro carros lá? Não. É, eu vou vender a X6, que eu não uso. Entendi. Não uso a X6. E você vai continuar não usando, mas daí vai ser uma Q3, né? Não, a Q3 vai usar mais. Você acha que você vai usar mais? A X6 eu tenho ciúme, entendeu? Você tem ciúmes? Porque ele é um carro esportivo, muito forte. V8, biturbo, gasta muita gasolina. Gasta mesmo. E querendo ou não, é 2017. Então, tipo, já não tá... E aí, esse aqui é um carro que eu ia deixar mais minha irmã dirigir, mais pra família e tal. Entendi. Mas é muito top. É muito top, né? É, eu amo esse também. É, eu não posso falar nada, né? Sou suspeita. Eu gosto dessa cor. Enfim. Então, bora pra essa loja. Hoje é dia do carro, né? Hoje é dia de você conhecer meu carro. Hoje é dia de você ir ver uns carros também. Eu vou estar lá, dando uma olhadinha. Pensando no meu próximo carro, quem sabe? Não imagina, gente. Acabei de comprar. Tá falando do próximo carro? Não, pelo amor de Deus. Eu vou dar uma segurada agora, né? É isso. Aquela passeadinha pela orla de Balneário Camboriú. A gente vai vir de a pé depois, hein? Olha que delícia. Não, com certeza, a gente vai vir de a pé. Olha isso, gente. Uma delícia. Pena que o dia não tá lá aquelas coisas, mas tá top de qualquer forma. Por que não está chovendo? E estava marcando chuva. Então, gente, tá perfeito esse dia. Claro que eu queria um solzão pra tomar um sol. Pra ver se eu não pego uma cor. Antes assim do que chover. É, então, isso que eu tô falando. Antes assim do que chover. Entrando na loja dos carros. Misericórdia. Nossa senhora, é coisa, hein, gente? Isso é carro. É isso, gente. Essa é a X6M. Essa é a Competition? Essa é a Competition. Não é a Competition? Essa é a X6M. Meu caramba! Olha isso. Nossa! Juro! Essa é a X6. É tipo a X6. Nossa! Pensando o dia que eu vou chegar nela. Olha isso. Lindo, velho. É um SUV esportivo. Caraca! Tudo que eu gosto em um carro só. SUV e esportivo. Olha isso. Olha esse carro. Não, gente. Esse daqui é apaixonante. Fica difícil escolher entre esse e a BMW ali. Vou falar pra vocês, hein. Meu sonho em forma de carro. Olha isso aqui. Olha esse carro. É uma nave isso aqui. Olha isso. Meu Deus. Quem sabe, né? Quem sabe o próximo. Olha isso, gente. Não, eu piro demais. Eu gosto muito de carro. Bizarro esse carro. Quem sabe, né? Seja meu próximo, não sei. Fica aí, né? Olha só quem está dirigindo meu carro agora. Meu pai. Tá todo mundo dirigindo. Tá fazendo, né? Eita, caramba. Que isso, gente? Cuidado com meu bebê, hein? Cuidado. Cuidado, chovendo e tudo mais. Falei, não. Pode ir dirigindo que agora eu não estou muito afim, não. E aí, amor? Gostou de dirigir meu carro novo? Eu falei pra você. Eu vou comprar um igual. Ah, não. Não vem com isso, não. A gente vai mandar com um igual. Não vem com essa inveja, não. Um verde, um limão, um laranja. E um laranja. Entendi. Mãe, você acredita que ele foi que é um igual meu? Eu compro o azul. Carro é bom, né, Tatiana? Não, mas você não vai comprar igual, vida? Eu vou comprar um laranja. Não vai, não. Tá bom. Eu tenho ciúmes. Compra outro, né, mãe? Não, nem de outra cor, amor. Esse é meu. Outro carro. Então, já sei. Vou comprar Voyage. Tá bom, amor. Pode ser um Voyage laranja? Pra gente ficar combinando. Você vai sair comigo de Voyage? Amor, eu vou sair com você até de Fusca. Ah, que lindo. Ah, até de bicicleta. Parão, sentada no maré. Vou sentada no marão. Tá bom demais. Sentada no quadro. É, você viu? Tô top de ré, então. Vamos fazer um racha, amor? Um racha? Dez mil, aham. Eu e você. Você com uma Porsche e eu com o meu carro que vem esportivo. Sim, ué. Ah, tá. Vamos? Tá bom, não sou besta, não, né? Mas não é o carro que faz o racha, é o motorista. Pode ser qualquer carro. Ah, qualquer carro, aham. Aham. Até parece, gente. Eu não sou besta, não. Eu não sou boba, não. Olha o cara aí com a Porsche e você vai com esse. É, eu com a Porsche e você vai com esse, então. Pra gente ver. Eu sou piloto, eu me garanto. Então tá, então vamos fazer isso. Um racha, você com o meu carro e eu com o seu. Bora. Pode ser? Pode. Mas eu com a Porsche. Você já entendeu. Eu com a Porschezera. Vai ser num lugar que não vai ter nenhum carro? É, vai ser num lugar que não vai ter nenhum carro. Ah, não dá. No autódromo. No autódromo. Não dá, né, amor? Não tem como. Para de ser ciumento, cara. Não, mas é que... Tá bom. Um dia a gente pensa. Um dia. Não, você vai com a Porsche e eu vou com a X6. Ah, mas não tem graça. A X6 é M? Não, mas elas duram. Você falou que o carro que faz... O ponteiro está e não o carro. Então você vai com o Audi. Vai de Audi, vai de Audi, vai de Audi. Mas então é isso, gente. Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar muito like, ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. E claro, me seguem lá no Instagram, arroba Beatriz. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri